Paraná, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, há 1.947 leitos exclusivos para tratar pacientes da Covid-19. A taxa média de ocupação dos leitos é de 34%, incluindo UTIs e enfermarias. Nos leitos para adultos, 46% das 658 UTIs estão ocupadas. E nos pediátricos, 24% das 37 UTIs têm crianças em tratamento. Ao todo, há 314 pessoas internadas, sendo 118 em UTIs e 196 em enfermarias.